Se eu fosse Redupiaria Redupiaria Até voar Se eu fosse uma Bailarina E voaria até a praia Junto ao mar Se eu fosse uma Anoína No parque da cidade Se fosse um Segurista Eu iria pedalar E se fosse um Atleta Atleta Da pista Correria sem parar Marcaria muitos gols Se fosse uma Bomba E construía um castelo Se trabalhasse de Troia Transferia muitos cachos Se fosse um Chapeiro Chapeiro Isto correria as pessoas Se fosse um Bombeiro Ajudaria as pessoas Na saúde e na doença E prenderia agressores De violência doméstica Isto se fosse Médica Ou Polícia Se eu fosse um Mágico E entre o ensino A distância presencial Envolvia os alunos Num único abraço Como só uma Criança Vou sonhar com magia Vou a família abraçar E com os amigos da escola Brincar Com muita Atlântica A alegria A alegria A alegria A alegria Legenda Adriana Zanotto